E aí galera, vocês estão pensando, o que que o Gustavo vai fazer hoje? Ah, e antes de eu fazer, se inscreve no canal e deixe o like. Já fez isso? Ótimo. Então, hoje eu vou fazer fusões. Vocês estão pensando, você vai fazer minha alguma coisa? Não, eu vou me fingir. Ah, e você, ele tá falando aí, tá de brincadeira, né? Sem possível. Não, é só um dia, uma brincadeira. Olha esse relógio aqui. Então, vai ser um relógio de fusão. E eu vou começar me fingindo com esse bonequinho aqui. Tá, fusão! Ah, estou me corrompendo! Estou me corrompendo! Fiquei maneiro, né? Agora, desfungir. Isso aí é mais rápido. Ah, agora eu vou pegar o outro boneco. De fusão. Tá vendo? Homem de ferro. Tá bom. Fusão! Fusão! E aí? Maneiro? Se não... Brincadeira, né? Tá. Desativando Opa Tá, agora eu vou pegar o último Uma espajinha Você deve estar achando Ué O que é isso Vocês vão ver Fusão Eu estou E aí galera Virei uma espada É Uma espada muito maneira Olha só Agora eu vou voltar ao normal Olha A espagem foi boa Bem Se gostaram Inscreva-se no canal E deixe o like Ah e também se inscreva no canal Gato Galáxico É que é mais difícil de dizer Bem Falou Falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.